aconteceu a mesma coisa contra o Flamengo cara, de novo, de novo cavalo Grêmio América rapaziada, vamos reagir a esse jogo aí nessa rodada do Campeonato Brasileiro o Grêmio aí que vem de uma virada pra cima do Flamengo né, pô aquele apagão pô 3 gols 10 minutos, o Grêmio não voltou agora, o Grêmio não tá mais pra brincadeira nenhuma e o América Mineiro aí em busca pelo menos de terminar o Brasileirão de uma forma digna né o curioso caso do time que joga bem as vezes e não consegue ganhar em nenhuma delas então é isso aí rapaziada, vamos assistir esse jogo aí, já vem chegando, se você é novo aqui no nosso canal não é inscrito ainda, se inscreva, faça parte da nossa família, independente do clube que você torce você é muito bem vindo aqui, beleza? Então vambora rapaziada E aí? Que isso, golaço! Caraca, já pra começar assim cara Pô gente, 2 minutos de jogo velho Vá, cara, mas na televisão ficou dessa cara Mano do céu, que isso Trouxe pra canhotinha Uau! No cantinho do Gabriel Grande hein, golaço Golaço 1x0 América, abre o placar hein Rapaz, quem diria Golaço mesmo Nossa Ah, ó Ih rapaz, pênalti Pênalti para o Grêmio gente Agora vem a chance do Grêmio empatar Pênalti do Soares Derrubaram o homem É velho, foi Foi Tem jeito não rapaziada Pênalti Será que ele vai bater? Ou será? Quem sabe que vai bater esse pênalti? Talvez seja o Soares né Mas ele foi bem demais agora Bem demais na jogada Pênalti bem marcada E agora o Grêmio pode empatar o jogo E aí Reinaldo E aí Reinaldo Bateu Bateu bem pra caralho velho Bateu bem pra cacete Já empata o jogo gente Já empata o jogo 16 minutos cara Que que é isso cara Bateu bem pra caralho Bateu bem pra caralho Reinaldo Goleiro pro lado Bola pro outro né É ele tava com um olho no goleiro E o outro olho no canto De querer bater Brincadeiras à parte cara Brincadeiras à parte É um ótimo cobrador de pênaltis Ó Não é possível Caraca velho Olha aí rapaziada Ih Meteu comemoração aqui Boxeador Homenagem ao Gerson do Flamengo Mano Aconteceu a mesma coisa contra o Flamengo Cara De novo De novo Cavalo Aquela mesma coisa Gol na sequência O Grêmio acabou de empatar o jogo gente O Grêmio agora já vira a partida Bata de uma jogada ali Caralho mano Nossa O Soares agora brincou demais Brincou demais velho E o Grêmio Soares brincou agora cara Na assistência E o Galdino vai lá Bem demais Bem demais Bem demais agora Rapaz Gente esse jogo aqui Esse jogo aqui Tá bom pra caceta hein cara Tá bom demais Mastriani Esse cara Vou falar uma coisa bem sincera pra vocês Esse cara precisa sair do América Ele não é uma Ele é um tacante Série A Se o América cair Que tá muito próximo disso né Ele não tem que ficar no América Mano Assim Tudo respeito ao América Sabe Ele é um cara Porra aqui Qualquer time da Série A Ele encaixaria cara Muito bom Mastriani Artilheiro isolado da equipe No campeonato Pô cara Ele é monstro demais Que golaço foi esse agora 2x2 E E E Olha aí Rapaziada Olha o homem aí de novo Olha o homem aí de novo Mastriani Rapaz Mano O cara é brabo demais Gente O cara é brabo demais Mastriani de novo Na jogadinha Que parecia muito Com o O segundo gol do Grêmio Mas aí no lugar De finalizar Ele teve o toque Do Benítez O Benítez Tá jogando bem Nesses últimos jogos E o Mastriani vira Será que agora Vai ter uma vitória do América Finalmente Será meus amigos Vamos assistir aí Jogo muito bom Jogo muito bom O Grêmio tá proporcionando Jogos incríveis No campeonato brasileiro também Muito bom Boa bola Nossa Ei Ei Eita Meu irmão O Soares é monstro demais É O Soares é monstro Já beijou a pistola Mano O Soares é brabo demais Gente Dispensa afertações Né Ele sozinho Sozinho Contra dois Ele não queria nem saber Cortou o primeiro Chutou O goleiro defendeu Mas ele Pixo Você dá a primeira chance Ele perde Você não pode dar a segunda chance Na segunda chance Eu me fular E no corpo Tá louco Mais um do Soares De novo Vai fazer falta Vai fazer falta Quando ele sair do Grêmio É um cara importante Para o futebol brasileiro Eu vou sentir falta dele Pessoalmente Alguns momentos depois Já cobrado A chance do Grêmio Tem que bater palma Gente Tem que bater palma De novo O Grêmio virou De novo Mais uma vez Gols seguidos Gols seguidos De novo Não Tem que bater palma Gente Sensacional Cara Sensacional Um jogo Onde Caraca mano Mais um jogo Cheio de gols No campeonato brasileiro Mais um jogo Muito boa jogada Do Grêmio Agora Muito boa trama E o Cristaldo Finalizou bem demais O Cristaldo Tava um pouco sem ângulo Mas mesmo assim Ele continuou Ele seguiu Conseguiu chapar No cantinho Que jogaço 4x3 Para o Grêmio Palmas para o Grêmio Palmas E a concentração Até o menor